Estamos aqui no centro de Bruxelas, aqui é um castelo medieval. Esse castelo aqui foi construído em 1420 e pouco. O Brasil não estava nem sendo descoberto, olha só. Aí a gente está dentro dele. Agora a gente vai sair, para você ver como é que é ele por fora. Olha a porta. Os detalhes. Agora, isso aqui é a Praça Central de Bruxelas. Praça Central de Bruxelas. A Grande Praça. A Grande Praça. Olha o tamanho do monstro. Olha a porta torta. Olha a porta torta. Ah, é. O cara que fez esse prédio aqui, ele suicidou depois que terminou. Porque ele se deu conta que a porta estava torta. Observe a porta ali, olha. Ela não está no meio da coluna. Ela deveria estar mais à direita, um pouquinho, onde aponta o dedo do nosso colega. Olha que bonito. Ali temos um outro prédio. Todo ornamentado. Folhado a ouro. Nosso ouro! Não, não é o nosso ouro, porque quando fizeram isso aqui, só tinha índio no Brasil. E os outros prédios. Gótica, bem gótica. Bem gótica, não. E aí, gostou? Tá fio pra caralho! Então, uns 3 graus. 3, 2, 3, 2. Tá dentro? 3 graus.